Olá pessoal, beleza? Voltando aqui com o vídeo no canal, tentando tirar o Pintagón de Tarim, ele já cruzou com essa fêmea e a forma que eu consegui que ele cruzasse foi colocando o Tarim aqui, junto com a canária, e aqui um canário para cantar. Ao lado da canária, quando esse canário aqui canta, aí a fêmea se abaixa e o macho vai ligar lá. Já fiz esse processo hoje três vezes, estou tentando fazer a quarta agora, só que o canário ali, o cenourinho está meio fraco, cantando um pouco. Então, não está dando muito estímulo para a canária se abaixar. Mas aí o processo é esse. Estou fazendo aqui, botando ele para cruzar a fêmea e está dando certo. Quando a fêmea pede gala, ele vai lá e gala ela, e eu retiro e ponho ele na gaiola dele separado, porque ele fica brigando com a fêmea. Então, é isso pessoal, vou ficar aqui tentando fazer o cruzamento mais uma vez. Quando a fêmea colocar os ovos, por seis dias eu vou fazer a ovoscopia, ver se tem ovos galados, e daí dá sequência de vídeos sobre esse Tarim com essa fêmea aí de Belga. Tem outra fêmea ali, como ele se aprontando também. Eu vou tentar cruzar com ele, para ver se tira um Quintagol meio vermelho, né? Tá bom? Beleza pessoal, deixa eu ficar aí se ela demora, né? Com o vídeo aí para vocês no canal. Qualquer coisa aí dá um like, tá? Se você achar que deve dar. Quem não é inscrito, quiser se inscrever, seja bem-vindo ao canal. Estamos aí, até o próximo. Tchau, tchau.